Gabriel Monteiro, tu chamou o abusão para uma luta, beleza, que legal, muito fácil, bater no abusão é ter roubado, velho, se eu tô, não tô falando isso porque eu tenho raiva de você, eu deixo de ter, até gosto de você, até gosto do teu conteúdo, tô fãs por ter o rei, até pelo contrário, só até ter o fã, mas bater no abusão é mole, pegar o cachorro dele é mole, que legal, chamar ele para a porrada é mole, e tu me chamar para a porrada também é mole, só que eu vou botar meu filho na toalhinha de trabalho, tem disposição para isso? 21 anos de idade, 1,60m, vai encarar? Contigo, você luta com todas as normas que tu falou que tem, e tudo que tem, se tu quiser, eu sou o Lex Laio, no canal do Brusão, eu sou outras pessoas em outros canais, eu fiz um podcast com o Brusão lá, um podcast de merda, eu fui só para saber como que funciona um podcast, e aprendi, então para mim funcionou, eu disse, é uma abusão, pode elevar o meu filho, de 21 anos de idade, 1,60m, tem coragem, vai encarar? é outra história, mesmo sendo, gostando do teu trabalho social que tu faz, eu estou te dando esse desafio, responde se quiser, ou não, e fim de papo.